Música Estamos iniciando o programa Sob Outro Olhar, que revela um olhar que só você vê. O que é misoginia? Porque tantos homens têm aversão total a tudo que é feminino. Começa com as piadas, entra nas músicas, nos programas de humor, na política. Para compreender o assunto, o tema de hoje é misoginia, a aversão ao feminino. Conversa com as pessoas no quadro Eu Vejo Assim. O quadro Olho no Olho traz uma conversa com duas jovens advogadas sobre a misoginia na política, com Sabina Priscila e Geisa Costa. O Teatro Invisível vai mostrar situações de misoginia no campo político, em forma de xingamentos e de imagens. Veja o trailer do filme As Sultragistas no Olho Mágico. O meu olhar cultural apresenta as músicas do... Música Estou aqui com a Meira Gonzaga e ela vai falar o que ela entende por misoginia. A misoginia que é uma aversão ao feminino, um ódio ao feminino, é o que ocorre hoje muito na nossa sociedade, principalmente partindo dos homens. O que é misoginia para você? Eu acho o seguinte, eu acho que você me está perguntando se eu sou um admirador do trabalho da mulher. Eu sou profundamente e gostaria que a mulher chegasse ao lado do homem, assumisse todas as responsabilidades de cidadã, de vida, de trabalho, de luta. Olha, é um preconceito horroroso que depois de tantos e tantos anos, tantas e tantas conquistas, cada dia que se passa, cada ano que se passa, a gente vê que a importância da mulher na formação da civilização, na formação das culturas, das famílias, nós somos, nós mulheres, a pessoa mais importante dentro de uma casa, dentro de qualquer organização, porque nós temos uma maneira própria da gente se conduzir, com muita harmonia, com muita sinceridade, com muita seriedade. E isso ainda não bateu na cabeça das pessoas de um modo geral, como uma maneira positiva de ver a vida e de formular a vida pelo olhar feminino, o olhar da mulher. E para mim, Norma, esse termo, misoginia, é uma grande bobagem. Eu não vejo sentido algum do ser humano repelir o outro por qualquer motivo. Misoginia, hoje, a gente está ouvindo falar muito sobre isso, a questão das discussões de gênero, né? E o ódio, a raiva, qualquer coisa contra a mulher é caracterizado como misoginia. E eu percebo que há, por exemplo, entre os jovens, adolescentes, há muito esse processo que a gente está tentando desmistificar na escola, desconstruir, que começa a ser ainda dos adolescentes, essa briguinha que cria uma raiva por ser garoto, por fazer alguma coisa, de se sobressair. Olha, eu conheço, sim, os trabalhos que eu faço da sexualidade humana, a gente encontra pessoas, principalmente, no caso, mulheres mesmo, que aí estão caminhando para o diagnóstico de transexualidade e que não suportam, sabe? Ela tem a mente masculina e não suportam seus genitais femininos. Vejo muito nos noticiários que a mulher muito, principalmente a mulher dentro de casa, ela sofre muito esse ódio, esse desinteresse, essa violência psíquica, física. Não, eu, sinceramente, não me recordo de nenhum fato marcante que eu tenha ou ouvido ou presenciado. Para falar a verdade, eu, nesse momento, eu nem me lembro, porque eu me posiciono tão forte como mulher, eu tenho a minha posição feminina de eu ser uma mulher, é uma coisa tão assumida e eu gosto tanto disso, que eu chego nos lugares, digamos assim, com a cabeça para cima, altiva, porque eu me sinto como uma pessoa participativa, ativa e construidora desse mundo de hoje e do mundo que é para ser o melhor. Eu acho que ela tem mais força de luta atualmente, muito mais, que ela agora consegue lutar, ela não conseguia. Principalmente as piadas, porque a gente tende a achar que é uma piada, que é uma coisa tranquila, que não vai ofender, que vai fazer rir. E isso que faz rir é o que dissemina esse ódio, essa raiva, esse rancor. E a gente tem que desconstruir isso. Estou aqui com o professor Sinésio e vou fazer uma pergunta a queima-roupa. O que é misoginia para você? Tudo. O nome está dizendo, é o que mistura. Então, para mim, misturou. Falando sério agora, eu estava brincando, agora a coisa ganha um tom muito mais sério. A mulher vem sofrendo neste país desde a chegada do colonizador aqui, e no caso específico do Piauí, muito mais grave, porque o dono da fazenda, o dono do gado, não queria a mulher dele aqui e ele se servia e se aproveitava das índias e das negras, principalmente. Não há violência maior do que a de ordem sexual. E o dono da casa grande, o dono do gado, o primeiro censo realizado no Piauí, havia uma mulher branca aqui. Então, violência maior do que essa. E essa violência vem se perpetuando. Essa violência, ao longo dos anos, não parou de acontecer. Ela continua cada vez mais viva. É certo que hoje as mulheres têm meios para se defender. Mesmo assim, a violência, a brutalidade é permanente e constante. Meu Deus, eu assisto todos os dias preconceitos, coisas horrorosas contra as mulheres. A gente costuma dizer que a gente cresceu muito, que a gente conquistou muita coisa. É verdade, mas ainda existe na periferia, em alguns lares, em alguns lugares, que as mulheres vivem da mesma forma que viviam há mais de 100, 200 anos atrás. Quando eu descubro isso, por exemplo, bem próximo de mim, eu fico escandalizada, porque eu nunca imaginei que isso não pudesse acontecer. Ainda hoje, acontecem cenas primitivas contra as mulheres. O meu compadre, o Marcelo Castro, quando era pré-candidato a governador do estado do Piauí, ele fez o comentário mais infeliz que eu já vi. Ele disse que o Wellington não tinha ninguém e que ele tinha não sei quantos diretórios e que se não vencesse, ele tinha que vestir uma saia. Você lembra dessa história? Isso foi aí que colocaram em todo lugar. Isso é misórdia. Terrível, quer dizer, eu tenho que vestir uma saia se eu não vencer isso. É de uma infelicidade a toda prova. Na política, sim. As agressões chegam a níveis de processo. Infelizmente, o político não processa ninguém, porque hoje é meu dia, amanhã será o teu, mas as mulheres deveriam estar mais firmes na defesa de alguns valores. Muito obrigada, professor. A gente está conversando sobre misoginia. O que é misoginia para você? Olha, misoginia, pelo próprio termo, etimologia da palavra, misoginia literalmente significa ódio às mulheres, aversão às mulheres. Etimologicamente é isso, e é como o próprio termo já diz, né? Aversão às mulheres, aversão ao feminino, tudo que representa o empoderamento das mulheres, tudo que representa uma forma de proatividade das mulheres. Assim, o termo original, assim, o termo da palavra significa ódio em relação às mulheres. E, assim, não sei se você está acompanhando, mas é muito forte, né? E está cada vez mais visível, não sei se agora, por conta da explosão das redes sociais, fica muito mais materialmente exposto isso, assim. E em todos os espaços, no espaço cultural, no espaço social, no espaço da política, principalmente no espaço da política. Vamos tratar desse ponto aí que está acontecendo com uma mulher que, para a gente, é um ícone, a mulher chegar em um cargo como esse da presidência da república. Ela é uma violência, na verdade. Uma violência, aí nós vamos entrar nesse ponto, que é essa violência contra a mulher, contra a presidenta da república. Esses adesivos que fizeram, essas coisas que colocam, chamando de nomes terríveis. Vadia é o nome que mais chamam. Como é que você analisa isso? Você é advogada, você é feminista. Isso não é liberdade de expressão, é? Não é liberdade de expressão. Na verdade, isso, ela pode processar tanto no campo da esfera criminal, como na esfera cível, por danos morais e materiais. Porque isso atinge diretamente a imagem dela, por ela ser uma pessoa pública. E, além do mais, falando que o cargo que ela exerce, ela tem o poder de fazer algo muito maior. E isso qualquer pessoa poderia fazer. Eu, você, poderíamos processar qualquer pessoa que fizesse isso pelos crimes praticados e também ter reparo na esfera cível. Mas, no caso dela, por ela ser presidenta da república e ela exercer esse cargo, eu acho que cabem outras medidas muito maiores, né? Porque, se fosse em qualquer outro país, isso seria processado, seria julgado urgentemente. Porque ela representa, digamos assim, internacionalmente, o Brasil. E dentro do país, ela representa o alto cargo que ela tem, né? O fato dela ser presidenta da república. Então, assim, é terrível o que está acontecendo com ela. E eu acho o seguinte, se você quer criticá-la, criticar a postura política dela, criticar... Você não concorda com a forma de governar dela, ou então o governo dela. Se você é contra isso, critique de maneira inteligente. Se você é tão inteligente para criar charges de baixo calão, charges terríveis de publicar adesivos, ela tem um adesivo que eu acho terrível. Não gostaria nem de falar isso, mas é o que acontece, né? Pública, eu queria que você falasse a tua visão de mulher em relação a essa situação. De adesivos, tudo atingindo a sexualidade dela, e não a competência política. Adesivos, xingamentos... É uma situação lamentável, né? A gente, na verdade, tem muito a lamentar enquanto mulher. Eu também me sinto atingida, né? Isso. Enquanto mulher, eu acho que essas ofensas dirigidas à presidente da República, a presidenta, elas atingem particularmente cada uma das mulheres, né? Você se coloca no lugar da presidente e você vê, né? Isso veio de... Durante a campanha ainda, a gente já via isso, né? Ah, já. Os adesivos, aquele adesivo horroroso dela em posição sexual, digamos assim, pra entrada lá do dispositivo de colocar a gasolina no carro. E muitos outros, né? Agora, recente, nas manifestações do dia 13, eu vi e fiquei, assim, chocada com uma faixa que dizia, balança que a quinga cai, uma coisa desse sentido, né? Muitinhamente. Você vê uma manifestação que foi pras ruas, aparentemente um pessoal de uma classe alta, né? Defensores da família, da moral e da família com esse tipo de coisa. Então, a presidenta é uma condição de quinga que isso, por si só, a gente já deveria problematizar, né? Porque quinga é um adjetivo ruim, né? Perjorativo. Isso a gente já precisa problematizar, né? Exatamente. E isso dirigida à presidenta com a intenção de atingir a sua moral, digamos assim, a sua condição de mulher, né? Isso é uma... Imagine a situação inversa, quando é um homem. Vamos lembrar, quando se trata de um homem que está numa situação que estão pedindo impeachment. Não dá nem pra gente comparar, porque nunca existiu uma situação parecida como essa, né? De um homem que tem a sua vida privada, trazida ao público e nessas condições. Porque, na verdade, o homem tem o privilégio masculino. Quando o homem erra, não se questiona a vida privada dele, né? Exatamente. Não se questiona o que ele faz na vida privada. O contrário do que acontece com a mulher, né? Quando ela comete um erro, isso aí não é a gente que vai julgar, né? Está sob julgamento. Trazem questões da vida privada dela pra tentar desqualificá-la, né? Desqualificar a sua competência, inclusive. Que, quando é um homem, inclusive no processo não tão longínquo, assim, que foi o processo de impeachment do presidente Collor. Sim. Eu era menina ainda, mas eu lembro, inclusive, conversando com você, antes da entrevista, eu lembro que as pessoas utilizavam a expressão chamada aquilo roxo. Que eu me lembro vagamente dessa expressão, mas parece-me que era uma expressão pra valorizá-lo. Isso, ele usou na época, ele usou, ele disse, eu tenho aquilo roxo e aquilo ficou como uma coisa enaltecendo mesmo. Totalmente. Totalmente. Pra empoderá-lo ainda mais, né? Pra enaltecer essa condição do homem poderoso, do homem viril, né? Que a gente vê o inverso acontecer agora, né? Após o intervalo, o teatro invisível. E eu peguei no meu ganzá, foi logo para tocar, e as meninas do salão só querem balancear. E o peru rodou, e rodou, rodou, e as meninas dessa terra querem meu amor. Querem meu amor, 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 querem meu amor. E as águas do mar descem, descem, descem no cordão As meninas dessa terra têm amor no coração E o piro rodou, e rodou, rodou E as meninas dessa terra querem meu amor E o piro rodou, e rodou, rodou As meninas dessa terra querem meu amor 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 Sob outro olhar Oferecimento